Vem o dia, vai a noite Vem os ventos e estações, devo confiar Se duvidarem, se zombarem, criticarem Esse é o projeto do meu Deus Mas não era, não era, Deus a chuva mandou Porque Ele insistiu e não desanimou Que Deus ordenou O segredo da bênção é só esperar E fazer o que está acontecendo